Oi, Fibasana, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, vocês há de ficar porque a receita de hoje é indescritível. A hora que eu vi na internet, falei, mas, gente, o que significa isso? É um bolo que não vai farinha, não vai açúcar, não vai trigo e não vai leite. Eu fiquei, eu vi a foto do bolo, falei, mas o que que vai? Eu fiquei curiosíssimo, hein? Será que é um bolo que só os inteligentes vê? Ou é um bolo de fim de mês, né, gente? Que a hora que você tira do forno, só tá um ovo na assadeira e a vontade de comer. É um bolo que você tá servindo pra visita indesejada. E se a visita reclamar, a cobertura do bolo é tapa. Eu entrei na receita da mulher, mas será que dá certo? Eu vim aqui testar com vocês, Fibá. Eu não sei, porque isso atua da internet pra mentir, sou um campeão. Só que vocês sabem que eu conto a verdade aqui pra vocês. Deu certo? Deu? Não deu? Não deu? E se der certo, imagina, Fibá, um bolo desse que não vai nada? É um bolo pra época do desespero, da época da vaca magra, da hora da cachorra louca. Bom, antes que você vai fazer esse bolo, Fibá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar logo de feliz em se inscrever, que quem tá assistindo esse vídeo sem estar inscrito, tá assistindo em clandestino. Ô raça, jaguara, não faça um negócio desse. Se inscreva. Tô ensinando um bolo com nada aqui pra vocês. Pra vocês não gastar, pra vocês não me estima, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. É bom que daí, como já tá com joinha, vocês já sabem que você assistiu. E quando vier um vídeo sem joinha, você sabe que você precisa assistir ainda. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer esse bolo fantasma, Fibá. Esse bolo indescritível. O bolo do Corrupiu. Bom, pra fazer o bolo, Fibá, nós vamos usar esse tacho aqui. Quem tem esse tacho aqui, querida? Tem o melhor tacho do mundo. É um tacho que vai passando gerações e gerações. Na hora que você vem, tá no seu armário. Você não sabe de qual parte da família que vem. Isso aqui é um tacho da época do Mazarop. De quando ele ajudou a apartar os animais pra entrar na Arca de Noé. Fêmea pra lá, macho pra cá, porque senão dava a cria dentro da Arca. Não vencia tratar dos bichos. Primeiro de tudo, Fibá, nós vamos precisar de um ovo. Vamos quebrar aqui, ó, com a mão só, quer ver? Olha lá, ó. Tcharam! Isso aqui é um ovo com as galinhas botadeiras agora na época do carnaval. Em vez dela tá no caminhão do ovo, que passa na rua, elas foram pra Salvador. No caminhão do Holodum. Elas dançavam e sortavam o ovo. Pop! Elas dançavam e sortavam o ovo. Pop! A turma tava tudo dançando, de repente, viu o ovo na boca da pessoa. A pessoa saiu cuspindo o ovo, olhava lá, tava a galinha com a croaca desse jeito. Que tinha acabado de botar. Elas botavam o ovo de alegria. Botavam o ovo na força do desejo. E quando ela sambava bastante assim, ó, já saía o ovo mexido. Ai, que besteirada, né? Pop! Vamos bater esse ovo aqui, ó. Essa aqui é a batedeirinha da estrela que eu tenho aqui, que vem da China. Qualquer coisa eu deixo o link aqui pra vocês poderem comprar. Aliás, eu tenho que testar essa batedeirinha tudo de novo. E tem mais uma função dela, qualquer hora eu vou testar pra vocês aqui de novo. Vamos bater o ovo aqui, Pop! Até ele dobrar de tamanho. Fica bem batido. É o caminhão desse. Então bata, Pop! Bata mais caminhão da montanha do circo quando tava braba. Pronto, já tá bem batido. Lembrando que agora você tem que ligar seu forno pra deixar esquentando lá já, viu? Agora eu vou precisar fubar de uma banana nanica madura. Pra alimentar a macaca que existe dentro de você. Pode ser que a sua macaca esteja banguela? Então nós vamos pegar essa banana, pôr no prato aqui e vamos amassar. Mesma coisa que se estivesse dando comida pra criança, criança nova, sabe? Que tem que amassar, que eles não tem dente, coitadinho. Daí tem que amassar bem amassadinho, assim ó. Pega um garfo e vá moendo a banana. Bem amassado, tem que virar uma sopa. Aí cheiro gostoso pra essa banana. Tô quase pegando um bocado aqui pra mim. Mentira. Vai dar vontade, né? Só que misturando com um pouquinho de canela, gente, vai que vai. Pronto, agora que já tá bem amassadinho, fubar, nós vamos colocar aqui no ovo. Puxar tudo aqui. E vamos bater de novo. Pra misturar a banana com o ovo. Nossa, dá tempo de fazer um molinho com a coisa ainda, né? Bata bem batido até a hora que você vê que escumou a coisa. Pronto, a hora que você vê que escumou, mais que boca de cachorro louco. Nós vamos colocar quatro colheres de água. Olha que chique, fubar. Quatro colheres de água da taça. Isso aqui é água de Paris, querida. Parecida do norte. Bom, quatro colheres certinho. Pronto. O resto você bebe pra matar a sua ressaca. E bata bom um pouquinho, fubar. Agora eu vou colocar duas colheres bem cheias de tapioca. Tapioca tomateja boa. Tá velha? Tapioca é da época que adubava mandioca com esterco de dinossauro. Duas colheres bem cheinhas, fubar. Aí tapioca é gostoso, né? É uma hora que você não tem o que fazer, mata a fome da gente. Vamos colocar aqui também, você vê que as coisas estão todas prendidas com a presilha do pobre, né? O pregador é uma mãe na vida da gente. Cadê a ficha? Quanto que é? Ai, é uma xícara de cunhé. Uma xícara de cunhé, não. Uma xícara de fubá. Ó, você fica conversando comigo, me distrai? Tô passando a receita errada aqui em rede nacional, gente do céu. Quais perdendo o meu emprego no note a note? Me dê aqui, ó. Uma xícara de fubá. Pera lá. Pronto. Vamos colocar aqui também uma xícara de fubá. E uma cunhé de pó royal, fubá. Pode ser pó royal de qualquer marca. Colocar uma cunhé bem cheia aqui, que é pra ajudar a crescer nosso bolo. Vai pro pareio, assim, ó. E agora nós vamos mexer aqui, pra misturar todos os ingredientes. Dá uma chacoalhada antes de ligar o negócio aqui. Senão vai pular fubá e pó royal dentro dos seus olhos. Vai sair correndo e gritando, ganhando uma cadela pro meio da casa. Vai mexendo. Mexa que vai dar certo, fubá. O meu tá virando uma maçaroca. Nossa, vai que maçadura. O coiso parece que não tá aguentando bater aqui. Olha lá, senhor. Acabou até a bateria. Ah, não, voltou. Aquilo aguentou, a base tá pesada, fubá. Vai, vai aguentar. Eu sou a senhora, não posso gastar a força da minha munheca nesse bolo, não. Ah, vai ter que ser lá, no muque mesmo, no modo antigo, fubá. Pegue aqui, ó, e vá mexendo. Ai, senhor, a da mulher parece que não tava, assim, uma massa pesada. Já começou. A da mulher tava uma massa bonita, viciosa, primorosa. Mas há de dar certo. Bom, acho que tá bom, fubá. Deve tá bom, já. Deve tá bom e tá mexendo, né? Mas eu acho que tá bom. Agora, fubá, eu vou pegar uma assadeira. Essa aqui eu peguei lá na casa da mãe, essa assadeirinha aqui. Eu acho que não dá tanto bolo, assim, será? Nós vamos untar com manteiga. Margarina pros íntimos, né? Vamos untar bem untadinho, que é pra não grudar o nosso bolo, pra não passar vergonha depois na hora de desinformar o vídeo aqui. Desinformar o vídeo, não. Desinformar o bolo. Ai. Quem que vai chupando o dedo de manteiga? Agora, eu vou colocar aqui a nossa massa. Olha, o da mulher parece que ficou mais líquida que a minha. A minha tá parecendo massa de bolinho. Tomara que dê certo. Dá uma ajeitada naquela assadeira? Ai, senhor, será que vai dar certo esse bolo? Agora, fubá, que já tá colocado aqui, ela falou assim que era pra levar no forno. Até você perceber que assou. Ela não podia ter falado o tempo pra nós? Ela não contou quanto tempo que ela deixou lá, fubá. Então, eu vou levar no forno e vou assuntando e depois eu conto pra vocês. Ela falou que a hora que você põe o palito, tira. Se o palito estiver limpo, quer dizer que a receita tá boa. Então, eu vou levar lá no forno e vou assuntando. Já volta aqui pra nós experimentar, boba. Espere aí. E olha o nosso bolo, fubá. Ficou um bolinho safado, né? O da mulher cresceu bastante, então. Eu não achei que o nosso cresceu tanto assim. Deixei lá 25 minutos com o forno no talo. Agora, vamos desenformar? Cadê o negócio aqui? Desenformar aqui no prato? Pra ver se ele desenforma. Mas parece que vai desenformar. Tá bem sorto já? Vamos ver, sim. Olha lá, desenformou, fubá. Ai, tá pelando. Ui! Ai, tá parecendo uma rosquinha, não tá? Sabe aquelas rosquinhas de padaria? Vamos ver se ficou gostoso. Isso que é o importante. Tirar foto pra pôr na capa, que não é sempre que sai um bolo certo, né? Bom, vamos cortar agora e ver. Nossa, tá pelando, fubá. Olha lá, ó. Vamos ver o sabor desse bolo. Espera lá. Não tem açúcar? Gente! Por Deus do céu! Se esse bolo estivesse com umas duas, três colheres de açúcar, ia estar gostoso, fubá. Ele tá querendo ser gostoso, mas tá sem açúcar. O bote de ingrediente enfiado no nariz, fubá. O que será que eu fiz errado? Eu não sei. O da mulher cresceu, ficou desse tamanho e foi mais linda do mundo. O meu não cresceu muito e não tá doce. Ah, tem alguma coisa errada nessa vida aqui. Será que eu vou marcar a receita certa? Gente, eu tô injuriado aqui na minha ficha. Rui não tá. Com um golinho de café vai que vai. Mas não é um bônus de estar oferecendo pra visita, não é quem sai falando barco, você na rua. Então, não faça, fubá. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Infelizmente, não foi dessa vez. Eu achei que ia fazer um bolo com uma linda, mas o da capa é o original, vocês viram, né? Tive que colocar pra poder atrair vocês pro vídeo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, bomba, assim como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Fala pra eles que esse bolo também é jururu, mas tem bolo, bolo aqui também. Traga, traga, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Dê alguma coisa que você tentou fazer da internet e deu certo na sua casa. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.